Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Hoje vocês vão gostar que o vídeo é para os meninos que estão enlouquecidos esperando o seu momento. Sim, eu vou falar já, já vou agilizar para vocês no verão. Não vou falar o quê? Espera, roda a vinheta aí minha gente. Oi, eu sou a Fabiola Cassim, você está no canal Pinotique, eu tô cheia de graça, né? Você que chegou agora, já se inscreve, porque aqui é um lugar bem legal, que você não vai se arrepender de ter se inscrito. Então já agiliza, faz a sua parte, que eu estou pedindo, ou melhor, mandando, porque quem manda aqui sou eu, que isso que é meu. Saibam que eu não ganho nada com essa inscrição, tá gente? Eu só faço, só faz volume lá. Na verdade vocês acham que eu sou milionária por causa do YouTube, mas assim, o YouTube não deixa ninguém milionário. Mas aqui a gente tem aqui o nosso canto, a nossa comunidade, é isso que vale, é isso que importa e tal, você tem conteúdo para todo mundo. Eu vou entrar com um quadro novo chamado Unboxing, que eu vou pegar as minhas coisas, as coisas que eu compro, ganho e tal, e vou fazer um videozinho curto para vocês, e provavelmente entrará todo domingo. Pode pôr aqui sua opinião, que você quer que eu faça mais de vídeos, de quadros, porque se bobear, eu faço a minha vontade no meu ritmo. Então eu tô querendo ser bem democrática com vocês, então aproveita, que não é sempre assim, tá? Hoje eu vou falar daquelas bolsas masculinas de crossbody. O que é crossbody, Fabiola? É que crossbody, tô brincando, tá gente? Tô tirando uma assim, porque é uma que cruza o seu corpo. Cross, de cruzar, body, em inglês, corpo. Então ele cruza o seu corpo. Nada mais é que uma bolsa transpassada. Só que aí as pessoas criam, né? Várias coisas, é, nossa, agora tendência, crossbody, crossbody e tal, e tals. Mas eu sei que os meninos têm um pouco de, é uma coisa assim, é meio difícil eu escolher as coisas. Então aqui é bom, porque você não precisa ficar olhando só a sua turminha, entendeu? Eu vou começar com este gato aqui, com esta bolsa clássica da Dior. Que qualquer um olharia e falasse, ai, nossa, que bolsa de menina. Não tem nada a ver, tá gente? Então assim, é uma bolsa que cruza. Percebam, ela é mais curta, ela pode ser curta ou mais comprida. Mas os meninos estão muito usando hoje em dia as mais curtas, que ficam assim, bem perto da barriguinha aqui. Então com blazer, sem blazer, não precisa sempre ser aquela mochila que você usa de ladinho, que todos os seus amigos do mercado financeiro usam. Você pode no Vaifa também usar uma crossbody, crossbody, body. Uma coisa mais casual, ou pra correr, ou pra trabalhar, ou pra ir pra faculdade, ou pra... Você não precisa necessariamente ir só de mochila. Esta maravilhosa aqui, que eu tenho, aliás, que é uma do Virgil Abloh com a Louis Vuitton. Que foi quando ele fez a colaboração. A primeira vez que eu vi essa bolsa, gente, eu quase surtei. Tava numa menina, nem tinha lançado ainda em Miami, eu vi a menina um pouco maior. Eu tenho também a maior. É tipo o trunk, que é a característica deles. Assim como eu falei da Speed, se vocês gostaram, eu posso falar das outras. Mas essa é a trunk, é aquele baúzinho. Só que o que o Virgil fez? Ele desconstruiu o baú. Então o baúzinho que ela é dura, ao invés dela ser dura, ela é molinha. Que então é muito mais prático pros meninos. Por isso que essa bolsa foi lançada para o masculino e não para o feminino. Mas óbvio que eu comprei. É linda essa bolsa. Entenderam? Ela é mais curta aqui, pra ficar aqui no meio. Não é tão longa como as mulheres usam. Mas eu uso assim também, só pra avisar. Esse outro gatinho aqui, fingindo que a gente não tá sabendo que ele tá tirando a foto. Porque ele quis tirar essa foto, que é posada aqui de ladinho, pra mostrar a bolsa dele. Essa bolsa aqui, pelo que eu tô entendendo, é uma bolsa que eu conheço. Que ela pode também ser usada de pochete. Então ela vem aqui do lado. Ela tem essa correntinha que passa atrás. Você pode usar ou aqui, ou aqui, tanto faz. Aqui tá uma mistureba de estampa, assim. Cada um usa o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Mas assim, de verdade, eu não sou muito chegada. Mas é pra vocês verem bem a altura da bolsa. Ela parece aquelas... Meu pai tinha tantas essas bolsas. Usavam de lado, né? Eles chamavam de cartucheira. É uma bolsa quadradinha. A Gucci fez muito bem, igualzinha a dos anos 70. E eu achava linda aquilo lá. Desde aquela época. Pena que eu era pequena, que eu não guardei. Mas é assim, é super curtinha e meio retangular. Eu acho uma graça. O que eu não gosto, já avisando, disso aqui. Que ela é grande e ela parece uma pochete passada. Então, não é aquela pochete que vocês colocam aqui de lado, tá? Que ela pega metade do corpo. Não é aquilo. Na verdade, é uma bolsa que tem a alcinha tals. Que ao invés de você usar aqui, você usa trançada. Ela só não é longa. Ela é mais curta. Por que eu tô botendo na tecla do curta? Porque você chega na loja e fala assim... Nossa, mas calça curta. E não entende o que eles fizeram. A alça mais curta pros homens. É justamente por isso. Porque ela é pra ser mais curta. Pra usar aqui, transpassada. Mas nada impede de vocês usarem aqui. Aqui ele tá inteiro de J.W. Anderson. J.W. Anderson, que é a mule dele. A bolsinha de boné é do J.W. Anderson. Ou da Loeve. Agora eu confundo, porque são... É o estilista e tal. Eu não sei qual é a marca dele, mas eu acho que é da Loeve isso aqui. Coisinha pequena, mas também é crossbody. Body é bom, body. Aqui, por cima do moletom. Então ele tá por cima do moletom e com o casaco. Por que ele tá assim? Porque com certeza ele vai chegar em algum lugar e vai tirar a jaqueta de cima. E não vai ficar nesse passação de tiro. Capuz, põe capuz, põe a bolsa. Porque enche o saco, gente. Eu sei. Quando eu viajo com coisa de capuz, eu quero pôr a bolsa assim pra caminhar. Que eu uso assim. Eu não gosto que fica caindo e me incomodando no ombro. Eu prefiro também. Eu passo e depois eu ponho o casaco em cima. Eu achei essa foto incrível. Ele tá com várias sobreposições de várias oncinhas. Gente, meu sonho isso aqui. Eu acho muito descolado. Muito cool. E muito lindo. Isso aqui, na verdade, parece aquelas bolsinhas de câmera. De guarda-câmera. Ela é pequenininha e mais curtinha. É muito parecida. Aqui, pra vocês perceberem que é um look totalmente... Não é casual, mas elegante. E ele tá com uma pradinha básica. Um pontinho de luz amarela no meio do lookzinho dele. Azul marinho. Transpassada. Que dá um super charme. Eu acho super bonito isso aqui. Outro lookinho também da Prada. Essa bolsa da Prada a gente fez um super sucesso. Porque justamente ela é essa meio cartucheira que a gente falava. Cartucheira que eles falavam que era de cartucho. Tinha várias interpretações. Uma delas era pra pôr a cartela de cigarro. Um pouco maior pra pôr... Falava de arma, né? Mas cada um falava uma coisa. Então, assim, eu fico meio na dúvida. Mas a Prada lançou essa quadradinha. Tinha várias cores. A coisa mais linda dá vontade de ter todas. Com a alça tinha de couro. Tem a de lona também. A meio de nylon. Eu acho linda, linda. Dá vontade de ter uma de cada cor. Porque é isso. Você põe um lookzinho todo branco, tal. Aí você põe ela lá. Acabou. Eu tenho dessas da Gucci. Que eu acho lindas também. Eu tenho uma amarela, uma vermelha, uma preta. São as masculinas. Acho engraçado que quando eu chego nos lugares, a pessoa fala assim... Nossa, onde é essa bolsa? Ai, era do masculino da Louis Vuitton. Nossa, eu nunca vi. Porque a piróide fica toda feminina jogada no balcão. E não olha o masculino. Gente, o masculino tem coisas lindas. A Dior, a Louis Vuitton. As coisas são maravilhosas masculinas. Eu adoro. Tem bolsa masculina da Dior. Que tinha uma colaboração com o Matthew Williams. Que é da Alex. Que era aquele fecho meio de... Parecia de avião. Eram lindas. São, né? Porque tem umas ainda. Acho que tem. A que a Valentino também fez. Mas fez essa mais retangular. Eu gosto, particularmente, da quadradinha. Não dessa retangular, assim, comprida. Eu gosto mais da quadradinha. Não sei porque eu acho ela mais charmosa. Então, gente. Seja de nylon, de couro, de sarja. Ou até mesmo de ráfia. Que agora todas estão fazendo de ráfia. Menos de crochê, tá? Promete pra mim. Promete pra mim que você não vai fazer isso. Você usa o que quiser. Na hora que quiser. É que bem entender. Mas, por favor, crochê. Não faça isso. Não faça isso. Ráfia também não, né, gente? Porque gasta uma fortuna, gente. Eu não tenho uma bolsa de ráfia. Só pra falar pra vocês, tá? Vai manchar. Vai sujar. Você tem que tratar aquele negócio. Vai ficar podre. Vai ficar seco. E você e o seu dinheiro vai esfarelar na sua frente. Pronto. Falei. Ufa. Tô live. Enfim, querido. Pegue uma bolsa que você vai realmente usar. Assim, tem gente que às vezes usa muito justa. Então, eu tenho uma barriguinha mais avantajada. Põe a bolsa aqui. A bolsa vai ficar em cima. A barriga vai ficar embaixo. Vai marcar. Então, pensa bem quando você for usar essa crossbody. Pra você não ficar marcando coisas que... Saliências que você não gostaria de marcar. Porque às vezes você tenta esconder. Fala, mas eu quero usar, não sei o quê. Quando você tem aqui na frente muito volume. Ou até mesmo quando você põe uma malha mais volumosa. E não quer que cruze. O look fica dividido em duas partes. Então, assim. Pensa bem quando você for usar esse tipo de coisa. Pra ficar à vontade. Não adianta usar só porque é tendência. Só porque viu o amigo. Só porque viu o grupo. Ou viu o meu vídeo. E vai agora atrás da crossbody. Crossbody não deixa de ser uma bolsa. Como outra qualquer. Só que o que a gente tá falando é que ela é mais curtinha aqui. Na alça. E ela é menorzinha. Ela não é grande. Não é retangular. Ela não é larga. Não é pochete. E também não é aquela coisa transpassada. Ela passa assim do ladinho. Parece que não tem diferença. Mas faz a diferença. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Meninos. Prestem bem atenção. Porque eu sei que vocês não gostam muito de lerê. Mas é isso. Manda compartilha com quem gosta. De bolsa. Com o seu namorado. Que você quer deixar ele modernoso. Mais cool. É isso. Vai no site. Que tem um monte de coisa. No Pinterest. É hipnoticlux. O arroba, né? Arroba hipnoticlux. E no Instagram. Que tem todos os dias uma trend diferente. A gente não cansa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.